E a gente volta com mais informações sobre a 12ª Expo Genética, essa edição de 2019, que já fecha sendo um sucesso aí das últimas edições. Ao meu lado, Rivaldo Machado Borges Jr., presidente agora eleito, confirmado da ABCZ para a próxima gestão. Rivaldo, vamos comentar, antes de falar, né, do seu novo posto, da Expo Genética, da Expo Mac, desse evento grandioso. A Expo Genética foi um sucesso, como nessa administração, a Arnaldinho tem feito um excelente trabalho, acima das expectativas, o número de animais que participou do PNAT muito maior do que o ano passado. A Expo Mac cresceu também em torno de 20% nas exposições de máquinas. Os leilões, as médias foram extraordinárias. Então, foi tudo de bom, né, uma Expo Genética com uma participação muito grande de público, principalmente de criadores, que diz que nos importa. Então, foi um sucesso total. Os técnicos em peso também, né, naquela programação de formação, de informação acadêmica deles também, que esse ano teve como tema genômica, né. E os desafios da pecuária em cima de genômica também, a ABCZ, está ali pertinho. É, a ABCZ cresceu muito nessa área. A genômica vem agregar muito ao nosso programa de avaliação. Nós já estamos com mais de 90 mil animais genotipados e com o processo dando continuidade. A gente quer chegar, em breve, a mais de 300 mil animais genotipados. Essa semana, já até sentamos com as empresas ligadas a esse setor. A intenção nossa, junto com a Embrapa, principalmente com um grande parceiro nosso, crescer a genotipagem na raça zebuína. Isso é muito importante para os programas de avaliação. Vamos falar um pouco agora de eleição, então? De eleição não, que a eleição já acabou. Vamos falar de programa de gestão, do seu trabalho. O que você pretende implementar, dar continuidade e fortalecer? Pretendo dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que o Arnaldo vem fazendo, perante a sua diretoria e os associados, a ABCZ de A a Z para todos. E na nossa gestão, a ABCZ com força total no campo. Então, as duas coisas se ligam bem. A intenção é promover cada vez mais o negócio dos nossos associados, levar essa genética melhoradora para dentro das porteiras dos pecuaristas brasileiros, principalmente os pequenos pecuaristas, através de programas como o ProGenética, motivar essa tecnologia que todos tenham esse acesso, porque isso aí só vem da melhoria para o rebanho nacional. Então, são várias intenções que a gente tem, que quero discutir com a diretoria. Hoje eu estou falando do meu pensamento, mas a partir do dia 1º de janeiro, vou estar junto com a diretoria, levando esse pensamento para que a diretoria possa aprovar. Eu acho que nós temos que focar muito na comercialização dos produtos dos associados da ABCZ, investir em marketing, mostrar a importância do rebanho zebuíno para a pecuária nacional. E quem vai mostrar isso tudo é um trabalho efetivo nosso, da porteira para dentro e junto com a mídia nacional. A gente mostrar a eficácia desse melhoramento. Então, eu acho que levar novas tecnologias, como o Integra Zebu, que é um projeto que nós estamos viabilizando aí junto com a Embrapa, um projeto de recuperação de pastagem. Haja vista que hoje 70% das pastagens no Brasil estão degradadas. A intenção nossa é mostrar para o produtor rural que ele pode investir, que ele pode fazer a recuperação através do LP, do LP da entregação, lavoura e floresta, que ele vai ter custo-benefício. Então, a ABCZ vai trabalhar nesse sentido também. A ABCZ hoje, através do Zebu, ela detém mais de 80% do rebanho nacional. Então, nós temos por obrigação de participar da pecuária no todo. Também temos que estar lá em Brasília defendendo os interesses do pecuarista brasileiro, do agricultor também, com uma coisa a linha com a outra. Hoje o pecuarista é agricultor e vice-versa. Nós temos que estar junto com todas as entidades do agronegócio em defesa do produtor rural, em defesa de melhoria do preço do leite, de melhoria do preço da carne, da estabilidade nesse mercado, que a gente vê muita sazonalidade nesse mercado. Nós temos que dar estabilidade nesse mercado. E a ABCZ tem que estar lá, junto com o Ministério da Agricultura, trabalhando nesse sentido. Rivaldo, a ABCZ sempre foi, é um porta-voz do setor pecuário como um todo, não só dos criadores que fazem registro, que fazem melhoramento, tem os animais puros. Já chegou a vocês, a diretoria como um todo, uma preocupação com a visibilidade do pecuarista, do produtor rural, diante da comunidade urbana, que fica falando que vocês não cuidam do meio ambiente, por exemplo. Existe essa preocupação de como mostrar essa verdade? Isso é o que está acontecendo. Quando vê os canais ligados ao campo e mostrar a realidade do campo para a população urbana, muitas pessoas já enxergaram que é o contrário disso. Quem polui o campo, quem degrada os rios é a própria sociedade, são as cidades. Na verdade é isso. Hoje o produtor rural que não proteger o seu negócio, que não preservar, ele não vai ter continuidade no seu negócio. E a maioria é preservacionista. Haja vista que nós temos hoje 66% das nossas áreas preservadas. Quem preservou isso? Foi o produtor rural brasileiro. Por lei, né? Porque o Código Ambiental Rural, vocês foram obrigados a fazer, bloquear a área, preservar e demonstrar com georreferenciamento. Por lei, se vocês não fizerem, vocês ainda têm que pagar multa. Com certeza, mas já tinha muitos produtores, independentemente da lei, que já faziam isso. Inclusive eu tenho um orgulho muito grande. O Código Florestal Ambiental nasceu aqui dentro de Uberaba, através do Sindicato Rural, em fevereiro de 2009, junto com as entidades, o ABCZ e todas as entidades da região, a mudança do Código. Então, você vê o tanto que o produtor rural estava preocupado com essa mudança. Nós fomos que demos o start para que essa mudança acontecesse. Então, o produtor rural está conectado. Ele sabe que se ele não preservar, ele não vai estar à conta de tocar o seu negócio. O seu negócio depende disso. E o que eu quis dizer, quando eu citei o CAR, não é que o produtor rural preserva reservas ambientais, áreas, reservas legais dentro da fazenda, porque ele é obrigado. O CAR, ele comprova tudo que é preservado. Imagina, se o produtor rural não preservasse, nós tínhamos essa quantidade de áreas preservadas no Brasil? É óbvio que não. Você vê outros países aí que cobram da gente, principalmente na Europa, países da Europa, como Noruega, Alemanha, que hoje tem um debate nacional. E eles não têm a área preservada como nós temos. Degradaram essas áreas e estão poluindo o que é nosso aqui. Você vê lá na Amazônia, empresas da Noruega, que produzem alumínio lá, poluindo nossos rios. Empresas da Alemanha na Amazônia também, trazendo uma certa poluição para dentro do Estado. Então, eles têm que olhar para eles mesmo, olhar para o imbigo deles, para depois vir corrigir a gente. Eu acho que o Brasil é exemplo de preservação ambiental no mundo. Senão, nós não tínhamos essa área preservada que nós temos hoje. Muito obrigada, então. Rivaldo Machado Borges Júnior, presidente da ABCZ, para a gestão 2020, 2021 e 2022, aqui nos recados especiais e importantíssimos por esse Fala Carlão.